olá rapaziada do nosso canal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui para dar algumas dicas sobre telhado vocês já me acompanharam aqui executando alguns serviços nessa obra e agora chegou a hora de nós executarmos o telhado e nós fizemos um pequeno projeto aqui nós temos um telhado que eu já mostrei para vocês que ele vai pegar na esquerda da casa vai passar aqui na frente e vai pegar na direita da casa lá dando sequência nesse telhado aqui de duas águas o que acontece nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês como fixar madeira na viga de concreto para poder executar o telhado vou passar colocar alguns macetes no decorrer do telhado e vou postar no vídeo então você que está nesse primeiro vídeo fica ligado aí ativa o sininho as notificações para receber as demais dicas tá então nós vamos trabalhar com uma viga de 12 fora fora para poder apoiar a sequência do telhado puxadinho aqui na frente nesse telhado aqui ó que vai daqui até ali cerca de 10 metros o restante nós vamos dar sequência e depois da sequência e depois eu vou mostrando para vocês mas o x da questão é aqui na frente esta inclinação ela veio muito forte para altura final do pé direito ali a gente fez com 2 e 60 se eu fosse seguir e essa inclinação ia dar muito baixo então eu tive que fazer uma pequena inclinação diferenciada então qual a ideia é dar sequência nessas vigas mas mudando a inclinação dela para isso eu coloquei essa viga apoiando aqui ó tem do muro até essa fase 91 e naquele espaço ali sobrou 26 que ele vai colocar uma calha de 25 mas aí eu vou dar a dica no próximo vídeo a dica de hoje é como eu fiz para fixar essa viga eu vou explicar agora e depois eu vou mostrar um pequeno vídeo aí seguinte nesse mesmo nessa mesma edição como é feito tá então eu tenho uma cantoneira aqui ó de 10 centímetros por 10 tem espessura de mais ou menos 3 milímetros tá o que acontece eu fiz um furo na nessa cantoneira de aço no centro no centro em todos os lados no centro de 8 milímetros e eu fiz aqui também de 8 milímetros porque aqui eu furei coloquei uma bucha de 10 e vim com esse parafuso com rosca soberba apertei e depois nessa posição eu furei passante na viga de madeira e veio do outro lado aqui ó e coloquei uma porca apertei bem olha o resultado aí fez em quatro pontos um dois três quatro tá essa é a dica vou mostrar aí no vídeo espero que vocês gostem aí e tá ok valeu rapaziada não se esquece dá uma curtida aí se inscreve no canal que vamos ter mais dicas para fazer um telhado e uma adaptação aqui bem legal valeu e aí 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 Vamos lá. 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 Chave de onze. Treze. É onze. Treze. Eita. A mata está parada. Não balança nada. Vamos lá. Não balança nada. A mata. A mata parou. Vamos lá. 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 Vamos lá.